Na região de Manhuaçu, a Polícia Civil cumpriu vários mandados de prisão relacionados ao descumprimento de medida protetiva. Trata-se da Operação Átria, realizada em todo o estado, inclusive falamos aqui no bloco anterior. Uma das prisões ocorreu no distrito de Bom Jesus de Realeza, onde um homem inconformado com o fim do relacionamento, esse homem provavelmente se sentia dono da mulher, mesmo a mulher dizendo para ele que não queria mais, ele continuava insistentemente a procurando para manter o relacionamento. Ele fugiu por uma área de mata, mas a Polícia Civil conseguiu fazer a prisão desse suspeito. Outro caso, outro caso aconteceu na cidade de Martins Soares, um homem que também foi alvo da Operação Átria. Esse homem conseguiu fugir para o estado do Espírito Santo, mas ele vai ser capturado. Como o Fantoni disse agora no vivo, essas pessoas que fogem de um estado para o outro, elas não ficam muito tempo escondidas. Porque existe um sistema integrado das polícias, um sistema integrado das forças de segurança. Se o camarada passar numa blitz, numa simples blitz de trânsito e apresentar o documento, a polícia fica sabendo, a polícia puxa a ficha do camarada e fica sabendo se ele deve alguma coisa à justiça. Durante este mês, até agora, o mês está acabando, hoje 30 de março, amanhã é o último dia de março. Durante este mês inteiro, na região de Manhuaçu, só na comarca de Manhuaçu, a polícia conseguiu cumprir outros três mandados de prisão. E a polícia pede, gente, a polícia pede, atenção mulheres, vítimas de violência doméstica. Denunciem os agressores para que não aconteça coisa pior. Não fiquem caladas, não tenham medo, procure ajuda, procure um parente. Se você tem algum constrangimento de ir até uma delegacia de polícia civil, até um quartel da polícia militar, tem constrangimento de ir sozinha, chame alguém para ir com você. Chame alguém para ir com você e faça a denúncia. Chame alguém para ir com você.